Galera, estamos aqui na rua Rodrigo dos Santos, deixamos ela para trás, um trecho de lá e aqui nós estamos no trecho segundo, aqui na direita o shopping K e o hotel Traveling. Galera, a ministra da mulher disse que ia fazer deparação de salário da mulher igual ao do homem. Legal! Será que a mulher também vai carregar a caixa assim? Fala aí. Hoje em dia entra na sala da mulher, segundo a ministra, coloca o salário da mulher igual ao salário do homem. Vai ganhar igual o homem. Mas será que ela vai carregar a caixa, fardo, que nem nós o homem carrega? Duvido, duvido. Nada quanto as mulheres, hein? Acho que a mulher merece ganhar bem também, mas não tira o papel do homem não. Homem é homem e macho. Homem é macho. Não é esse colorzinho não. Homem é macho. Homem. Olha aí. Aqui é uma caixinha pequena, mas já passava pegar uns fardo pesado também. Independente. Aí vem uma galera dizendo que não. 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 Pera aí. Pera aí. Beleza? Rodrigo dos Santos, hoje oito de março.